Música 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 Não sei, há um dia para me apresentar o DOLCHÍSIMO. O que eu disse? O que é DOLCHÍSIMO? Bem, DOLCHÍSIMO significa uma coisa roupa e doucha. É isso aí que me indico tem todo o programa de DOLCHÍSIMO. É isso aí que nós estamos trazendo um passaboca, um postre, um dessert com que eu boquei a mim um coisa fácil, lié, econômico e roupa e doucha. É isso aí que nós estamos trazendo um passeboca, um postre, um dessert, um coisa fácil, lié, econômico e roupa e doucha. Mas com o cupcake, nós não temos um nome bem. Cupcake, tem muito tempo na moda. Mas quando eu falo, tem um parênteses que vêm de bichita, então a gente vai trazer algo de DOLCHÍSIMO. E quando eu me porto aqui, tem muito tempo na moda. E com o DOLCHÍSIMO tem muito tempo na moda. E quando eu falo, tem muito tempo na moda. Agora aqui na América, já é cupcake da mané. Já vai indo para a moda. Agora aqui nós estamos usando mini cakes. Com o bolo, mas nós precisamos, nós precisamos de chiqui, mas nós precisamos de uma pessoa, então eu vou trazer o bolo, e o que eu vou fazer. Com o sabor, fruta, salchrom, crema, o que eu vou te gostar, então também decorar com isso. A maioria, eu vou decorar com fruta. Este é muito bom no fondant, pode trazer ele também antes de decorar com fondant. Mas esse é um negócio um pouco mais avançado, pois é fondant, mas esse sim, é um negócio que eu posso mostrar a gente agora, quando nós temos o programa. Mas sim, eu vou trazer o mini cake, de maneira que nós vamos trazer. Eu vou trazer o surprise, vou invitar, ou se vou ter um fiesta, porque é um negócio diferente, algo assim, não é ideal para nós fazer. Então, eu vou usar, para eu trazer o bolo, únicamente quatro ingredientes. Então, eu vou fazer o seguro, que você não tem na casa. Eu vou misturar quatro huevos. Quem não tem quatro huevos? Quatro huevos, eu vou usar o huevo blanco, eu vou usar o huevo marrão. A única coisa que eu vou fazer, é separar o bolo fora do bolo. Esse nós vamos ter para a base do bolo. Nós vamos ter 100 gramas de harina, ou harina blanca, harina de pan, então, eu vou misturar. Isso é muito importante, agora eu vou ter um bolo. Sempre misturar, se eu vou pôr, misturar dois huevos. Ok? Nós vamos ter 100 gramas de suco também, suco normal, suco de cofé, de té, bom suco normal na casa, porque eu tenho, eu tenho, eu vou usar o suco branco também, no seu lugar. Eu vou usar o suco branco, no seu lugar. Eu vou usar o suco blanco, mexicano, eu vou para a vez, Só eu vou usar o suco branco, com todos os halberços. Eu gosto muito散atha. Eu vou usar o suco branco. Você pode usar um bobo de uma base de coco, pode usar um extracto de coco, ou de banana. Essa é a queda na abo. Mas a mim sempre vai usar um sabor neutral. Foral se você pode usar outro sabor. Pode usar um bobo de um sabor neutral. Então é muito bizarro, muito mais fácil. Quando é postre, você pode usar evaninha. Ok, tudo isso tem... Você está segura quando você vai buscar um cachoeira. Você pode usar todos os ingredientes que você pode usar. Você pode usar um bobo de uma base de coco. Você pode usar um bobo de uma base de coco. Você pode usar um bobo de uma base de coco. Cachoeira Vigitamos na Empaia para nos solucionar todos os problemas de boca B. Nosso cargado é uma linha exclusiva, profissional de cabril, ilum скurada especialmente com tecnologia italiana para Capsulon. Nós temos a linha com o Argan Oil. A linha reestruturante com vitamina e proteína. E a linha com todos os grandes da Cocuí, com a nossa linha permissão de caída, com o topo ecabélico e mesura e estimula o crescimento. Além disso, nós temos todo tipo de maquiagem, carteira e accesorio. Vira membro e desfruta de descuento no instantâneo ou recumpra. Of, regalamos a Cercari um cadou bom. Ok, mas nós estamos mostrando, nós estamos partindo o huevo. O mendolo é parte, o branco é parte. O importante é que não se esqueça de nada de gel do o branco do huevo, se não, não se esqueça de nada. Ok? O que nós vamos fazer agora é que nós vamos bater o branco do huevo, com metade de suco, mais ou menos. Quando você vai piscar, vamos baixar metade de blanco, então metade de gel. Já, vamos baixar mais ou menos aqui para a ideia, para tirar um tico e turenta que está contente. Ok, o que nós vamos fazer agora é que nós vamos bater o branco do huevo. Sempre, agora vamos ter que trabalhar com o gel do huevo. O branco do huevo, sempre vamos bater o branco do huevo. Dicom, para sombra, é branco, nada de gel, não pode bater em gel. Pero dentro de gel, sim pode bater o blanco. Para evitar o lavamento, para o bocadar mais lixo, como nós temos um tempo que está cortado, nós vamos fazer com a mesma espatula de mixer, nós vamos bater o branco, para não ter que cambiar, para não ter que lavar, ou vai over, vai bater o gel. E se está em maneira de mais fácil. A mí está usando hand mixer, o zunco de mixer grande, pode usar mixer grande, se você não tem mixer, pode usar o whisk, a mí dessa maneira está aqui. Já, pode usar o saco também. A única coisa, vamos ter um tico de braço, porque o branco é o huevo, está tarde, para o mesmo escuma. Mas está possível. Ok? Para nós ganhar um tico de tempo, agora que nós vamos bater o branco e o huevo, como é isso. Agora que eu vou bater a mirar, está transparente, em este, a raiz, a cera, para uma escuma blanca, em este lombra. Este é o teco, agora que você sente que está lombra, agora que está lombra, agora que você volte, está aqui da turna 1, este é que o médico é o blanco e o huevo está claro. E agora eu vou te stoppar de mix. Está dura mais ou menos, vamos precisar, uns 3 para 4 minutos, depende de onde é mais alto o mixer está, mais lié, esta ralha ser. Ok? Vamos bater a mirar. Ok, assim nós acaba de bater o huevo, com a tibera blanca, o dique e o ombra, este é o teco, mesmo este, ou o que nós estamos a fazer agora aqui, nós vamos bater o gel. Naturalmente, que é o gel, nós vamos beber o do huevo está, é, gel, gel. Agora eu vou bater com o suco, e vou bater a mirar que o color do gel, está vir a maneira mais clara, assim é vir um tiquinho mais clara, o saco está claro. e vou bater a mirar que o gel e o gel. agora nós vamos bater nos blanco e nos do huevo. Agora, o que nós vamos bater, nós vamos bater aqui e blanco, então nós vamos bater dentro e do huevo. guai, que está dique e dique, mas não crema, e sei que a menina é que está bom bater. Ok, usa sempre uma espátula, para que não liga nada, que é, que é, que é, que é, que é, que é, que é comente. eu tenho que comprar cada vez tanto conche, com tantas coisas assim, a menina é que eu vou bater, a menina é que eu tenho que usar, para somente cada um marcar, e o que eu tenho que usar é, para ele, está queda para ele, e o que eu tenho que usar para blanco, está queda para blanco, que é, a menina é que, isso aqui não é só que eu tenho que usar para bater, mas se eu vou pensar, que eu tenho que usar assim, tanto conche, anteriormente, eu me recomendo comprar, é tipo, não, de estela, estela aqui, com o som, eu vou usar para tur, o único que eu vou usar para bel, é que eu vou usar um pouquinho de água caliente, dentro, antes, eu vou limpar, aqui, a turca de turco, para que eu vou usar, o ovo, não vou bater para nada, com o de turco, se não, em outra espuma, então, o báquina, eu vou usar, um tamanho, a linete, eu quero, a turca de turco, a linete, então, para que eu tenha, um pouquinho de existência, eu vou vender, a turco, a traje, o bolo, que eu vou meter para decorar, que eu vou usar, Então não tem a máquina que foi chiquita, tem a grande, grande. Ok, agora nós vamos nos mesclar, ok? Nós vamos nos mesclar, e dois juntos, é importante para não estar bom a mesclar, ok? Nós não vamos bater com o mixer, nem nada assim, para sombrar a escuma, mas a creia com o blanco e ovo também vira flat. Nós vamos fazer o que nós não queres, não queres ficar fluffy, para usar o molho, ducho, vamos nos mesclar, um pouco, um pouco mais de uma entrevista. Se você gostar da nossa página, se você quiser fazer uma receita, se você quiser perguntar, vamos fazer uma entrevista da nossa página, nós vamos responder o que nós vamos nos mesclar. Nós temos a nossa página também, vamos fazer um curso que nós vamos fazer. O curso não é sempre de um dia, a pessoa, a gente não está querendo, vamos fazer um curso de cinco, seis lunas. Já, a gente está sem água, é bases, é treinamento, vou estar treinando a casa. O que está importante para você, está, é bases. Importante, João, é que você está bom a mesclar. Não vai ficar com a mira blanca de ovo, não, é que você vira uma tonalidade de leite aqui. Ok, agora está claro, nós vamos baixar a nossa linha aqui. A linha, nós vamos baixar na tiqui-tiqui, que é bem de ontem é bocão-te, baixar um tiqui, mesclar. Já, só a hora que está bom seftar para não arranhar clompias, toma bom tempo. Não está bizarro, só para purar para saliçá-lo, mas, no caso aqui, o bolo purar, também está sali malo. Então, toma bom tempo, e vou mesclar com a linha boa com ovo. Já, então sempre vou usar uma espátula, porque a espátula está quita tudo e demais, que tem a banda que tem com que, então, mesclar. Tente conosco a mesclar com espátula, essa é também uma coisa mais importante. Está bom? Para mim, mostro a vocês com isso. Agora vou usar a espátula, vou começar com essa de pavô, mandando bem a dentro. Ok? De pavô, mandando bem a dentro. Não é uma coisa que vou dar uma cuchara, tá? A senhora vou usar uma cuchara. A espátula, vou botar com queijo a fó, volte, bem a dentro. Queijo a fó, volte, bem a dentro. Você vai usar uma forma que normalmente você usa, para trazer a cookie. Ok? Então, uma forma de plato, para trazer a cookie de con, para que você não sequeça o bolo aqui está plato. Você vai usar a ponta de água, porque você não está trazendo o bolo alto, você vai usar o bolo de plato. Agora você vai usar a água aqui, e você vai ver o bolo aqui. Não pânico, mas não está bizarro. Ok? Tuco está bem albando. Você vai usar uma torcosa aqui. Agora, vamos misturando o bolo. Tem agora a ponta com a torrinha. Agora, uma torrinha aliás. Então, vamos colocar o pano aqui. Agora, vamos colocar o sol. Ok, agora nós vamos fazer a ponta. Vamos colocar uma ponta, vamos montar umırdimento da linha. Vamos colocar o paper. É um papel que está trabalhando em um papel de wax de papel. Quem ainda usa o papel de wax de papel? Eu não pôr. É um mundo de baking, de reposteria, no idioma como é que é mele. Vou usar turco de pôr, mas vou errar. É diferente do resultado. Agora que não tinha papel, eu sempre vou cortar, vou cortar o papel de forma. No meu caso, vou cortar o papel um pouco mais largo com a forma. Agora vou colocar o bolo adentro, vou colocar o bolo adentro, então vou colocar o bolo adentro. Está mais fácil, porque eu vou colocar o bolo adentro, ou algo assim, não sei o que, senão você não gosta. o bolo adentro. Agora, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos mexer com a plancha. Nós vamos ralar e mesclar com o bolo adentro. Como você vai ralar com o bolo adentro, é importante partir o bolo adentro. Então, a curva, para o bolo adentro. Agora, o bolo adentro, vamos arrancar o bolo adentro. com o bolo adentro. Se um bolo adentro tem mais mansa, com o outro, eu tenho algo que o bolo adentro, um bolo adentro, mas não tem mais plato. Bom, que é assim aqui, tomar um tique, um plato é bom. com o bolo adentro. Não tem que importar com a banda, e passar um tique over, mas aqui, delante e para trás, sempre está bom para botar suficiente papel. agora, vou pôr tene fácil. Uma coisa que está bom para me explicar também, de plancha, tem diferentes tipos de plancha, tem plancha de color, mas não é de alumínio clá, então tem plancha aqui, com o bolo adentro mais escuro. Se você vai usar plancha de alumínio clá, vou pôr, vou pôr, um papel seco, vou usar papel wax. Agora vou usar plancha de color escuro aqui, vou misturar, misturar, usar papel baking paper, ok? E papel de papel, não é de mim. De compa sombra, é especial para oante caliente, entre menos vou usar papel, mais escuro, o bolo adentro da birra, e agora vou colocar na parte adentro do bolo adentro. Então, o que? O que? O que? O que? O bolo adentro da colorir, porque está bonita. Sim? O que eu mandei? Agora que não se nega, depois nós vamos pôr no nosso baco-papêrtricos, e tem que ir ao forno. Nós tem que ir ao forno, a cada quenço forno, já, está diferente. O meu forno pode ser mais líquido, o seu vivo, pode ser mais líquido, também, sim? Naturalmente, o meu forno pode ser mais líquido. Mas, sempre, a minha visão é entre 150 e 180 grados. Então, segundo, caliente do forno, o momento vai evoluir, o que é bom. Unicamente, durante um bolo plato, ele fica, unicamente, entre 10 e 13 minutos dentro do forno. e o que você tem que ir ao forno, primeiro, um 10 minutos. Foto de 10 minutos passa, se tem que ir ao péssico ou até o péssico ou até que o tinguem, o Pálsico ou até, com que o tinguem para o tachar quáss, é bom, está claro. Ora, sai limpe, limpe. En teoria assim, é bom. É bom. Se você vê até 10 minutos ainda, e ting, mania a peda peda polona e punta, isso é bom. não está claro. Foto até um minuto mais passa, o que o tachar quão é. Foto até um minuto mais passa, Quando eu saí de 10 minutos, eu vou até na G5, porque eu vou beber a quimbra. Ok, então eu busquei até agora a boiinha, então eu vou fazer uma anotação com o bolo aqui, que está a 150 grados, tantos minutos. Bom, então, até que não está claro, é hora de nós estarmos em nosso forno. Até agora está claro, e eu vou mostrar para vocês quão bonita e quão fácil esta queda, depois de nós armarmos. O que é um recuerdo único de um momento nada especial e inolvidável da movida, cerca de esse rato fotógrafo vou me acertar. Foro o desenho de bucate de vidasho, tena e potret e gravação de vou evento. Rápido, com imagem HD e não um prédio sumamente econômico. Línea de parto no Store, para turbo artículo, não para traje a costura, maneira plancha, forma de coelete, flora de suco e rupi artículo mais para o exibimento. Linete, situada em 9895, com o hobby de experiência de emeramo aqui. Nome e telefone? 767-6583. Guarda, bichita, nós. Vamos, sacamos o bolo fora do forno. É uma liga para naturalmente fria, deixa o bolo mesmo fria, para mim, não sei se o que eu conheço, não sei se o que eu conheço. Ok? Uma liga fria um rato. Nós só usamos um cortador, um cortador rondo. em maneira de cortar, deixamos um pône e forma, riba e bolo. Drei e saque. Esta queda assim aqui dentro de nosso beco é de 2. Por sempre, se é mais cerca possível, vou sacar mais tanto longe. Ok? Antes é saque, tem de 2 com também riba já. Pero, para o mesmo que nós ponemos riba já, nós queremos algo. Me tem aqui, Cherry Pie Fellain. Hum, esta aqui está assim. Fora bom tempo, está sentindo como bom. Esta muestra, eu vou imaginar como tucho e os macos. Ok, nós vamos pônei agora o outro riba já. Primeiro tem que é cinta, então para baixar na banda. Essa é a técnica de ebola, que é mais de baixar na banda. Não pensa que a gente vai fazendo um corte, não. Su style está assim, não. Então, riba já, vou baixar a trobe. Chocolate. Ah, eu fico fanático de chocolate. Porque a maioria das recetas não, vou achar melhor chocolate. Naturalmente, posso mudar isso. Não posso comer chocolate, posso usar caramele, não posso usar um jam, pode ser manejar sem fruto, sim, sorry, sem suco. Vou por usar, também, fruta fresca, sós, e vou não quiser, baixa nada, riba já. E se é na torta, ah, eu vou decidir. Segundo eu vou entrar, vou me ensai criatividade aqui, riba. Eu não sei, mas é chocolate. O chocolate está com chocolate, que eu vou usar para, um sundae, para ice cream, que sei, não? Vou arranhar o líquido, assim, aqui, maneira, metinei. Se não, vou por comprar, vou botar em uma, um fuch, um tiquinho, um tiquinho, um tiquinho, um tiquinho, de um panche, riba a candela, um tiquinho, para virar o líquido, até o que vou baixar e ribaixar. Começa sempre com um tiquinho. Passou, um tato, eu não gosto de roupa chocolate. Ah, eu gosto de roupa chocolate. Mas, eu gosto de roupa chocolate. Mas, eu gosto de roupa, 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 e, quando eu fiz a pérolin, nos tachou um quebre, então, vou pônei uns stroberri, debaixi, e, voilá, está aqui, Hoi, tivinho tem um parê modelo mais, então, desde aqui, nós vamos finalizar, então, mas, eu gosto de usar igualmente, e, de fato, de várias modélis. Ok, eu gosto de nosso Mini Cake Santa Clara, com a tivinho, que tem outro ideia para a Bosaia, voar quanto maneiras por dec 수�har, Naturalmente é fácil, fácil. E também vou lembrar que a gente like a nossa Facebook page Dulcíssimo Xete e aí eu vou fazer toda a receta de tudo o que a nossa torcida eu vou fazer a receta em cima. Se você não está subindo a Facebook vou chamar a nossa 517-2737 e nos tem indicado como eu vou fazer a receta Ribapapel para ver o que eu guardei. Também nós vai entrar um mapa na final de série de programas que eu vou fazer na reunião e eu vou fazer a receta de tudo para botar um mapa de Dulcíssimo aparte. Eu vou fazer minicakes muito na moda agora aqui que eu vou fazer um ensinimento, um casamento agora que eu vou fazer um bautismo para aproveitar algo diferente. O minicake está com agora que eu vou fazer uma uma casa com uma casa brand new vendo namoro, fashion que eu estou fazendo agora que eu sou convidado para chegar ao marido e está seguro que a gente ela disse, wow, é legal, está bonita, упra, chiquitinho, que eu só quero dizer que eu não sei se não, é meu bom. Mas, eu sei lá. Eu vou fazer a família um documento mais Não, eu não tenho que ver. Florita, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não estamos lá, vamos lá. Mas, nesse momento, não está muito ruim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Marcia! Oh, você. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, lindo, meu amigo. Ai, começa. Ai, começa. A Adriana Akasha. Adriana Akasha, você não pode ver. Adriana Akasha, você não pode ver. Sim, Adriana também. Ah, mesmo dois malens. Bom aqui dentro da coxina, mas cara com o cabelo. Ah, bem. Você aqui ou não está bom para mim? Ah, sim. Adriana também começou com um curso de make-up. Então, eu me avisei e pensei, ah, o que é isso? Para sombra. E quando vai sendo uma hora para fazer make-up, então, cada viagem é a costa. Minha bolsinha é bom mês. Sim, essa é a costa também. Então, essa é a costa de fazer um curso que vai no grupo. Essa é uma pessoa, não porque é um grupo natural, mas é uma pessoa privada. Personalizar. Tem palavras, personalizar. se botar para trás. Um caminho lá. Ah, eu me disse, ah, eu tenho make-up para televisão. Ok. Mas eu tenho make-up para ir à discoteca, ou passar ali à noite, onde está na água, e até branco, botar em make-up. Exato. Porque eu tenho que ir atrás, no lugar net, sempre, se o cara me senta net, para trabalhar, é para ir para Adriana Akasha. Para tomar, é curso? Para tomar, é curso. Sim, sim. Porque não é bom para tu dar, mas também é esse curso desse. Sim, sim. Eu tenho que fazer isso aqui. Olha aqui, eu tenho que fazer isso aqui na cocina, porque eu quero ir para um tique, para mim que gostar, mas vai chegar um tique. Vai chegar na hora, mas vai chegar um tique. Como botar ele? Mas é bonita mesmo. Não é tradicional, o cupcake não está acostumbrado, não é? Não, não. Isso aqui é mini-cakes. Mini-cakes. Que é um bolo. Normal, botar ele na grande, botar vários decks, mas vou que não se traer na mini. Que é um bote de Mardi, teste um. E não? Mas é um bote de Mardi. Um bote de Mardi. Não, não, é um bote de Mardi. Tem um bote de Mardi. Aqui, sim. Então, isso aqui está. Não, isso aqui é um tique de cartão, que eu vou colocar na linha, então, é melhor, o tipo de bolo aqui, uma banda é de ouro, então, uma banda é de plata. Isso depende de como fiesta, se é fiesta é de bloco ou de plata. Depende muito? Também. Então, é um cartão duro, se eu não usei na casa, vou guardá-lo, limpiá-lo, vou usar o meu amasso. Então, é um papel de cupcake que agora vou usar, vou vender a foto. Não, essa é a linha de roupa e coisa, você sabe? O que você acha? Sim, mas eu não sou a linha de roupa. Não é fácil para chegar na Ueto, se eu vou correr em Santa Rosa, passa a Palm Station em Santa Rosa. Se a gente queima para cima, eu vou mandar um papel de roupa. Não é despeito para a linha de roupa. Isso é um lugar mais grande, mas dentro do turco. Isso é um lugar mais difícil, é difícil quando eu morrer em casa. Mas isso é uma coisa muito boa. Você vai com fácil o cartão, tá? Sim, mas você não está ligado. Não, ligado, ligado, é isso. Agora vamos para a televisão, vamos para o que vai em cima. Boa. Mas aqui na hora, você vai começar a sobrar. Então, esse é o que está dolcíssimo para a ave. Calte aqui com o seu bolo. Me trabalha em lagar com o seu bolo. Então, nós estamos avisando que tem outras irmãs com Deus que... Cuide subir a nossa Facebook page, like, para você ficar up to date de tudo que está receta e curso com o dolcíssimo. Então, o pessoal não pode guardar. Outros irmãs, chamar, outros irmãs já razão. Nós temos dois cursos. Nós temos cookies decorar. Para você decorar cookies, que também tem um curso com a roupa na moda agora aqui na fiesta. Então, nós temos um curso de coelete. Que me diz, se vamos ter mais informações, suba na nossa Facebook page. Ou se chama a nós na 527-2737. E gostosamente, me dê mais informações. Duitíssimo, tchau, tchau. Até outra semana.